Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas do Ensino Médio do programa Mais Aprendizagem. Estamos de volta. Como é que estão essas aulas do PMA? Você está conseguindo aprender mais um pouco? Tem sido boas as aulas? Porque a ideia é fazer um reforço aí, um esclarecimento maior em cima do conteúdo, né? Interpretação de texto. Você tem olhado para os textos com um pouquinho mais de, não sei se de atenção, mas de compreensão? Se tem acontecido isso, é isso que nós queremos. Então, nessa nossa décima sétima aula, se nós já conseguimos esse resultado, nós, eu, vocês, o Estado, os professores, os pais estamos de parabéns, né? É isso mesmo, pessoal. Vamos lá, então, dar uma recordada o que é que nós vimos na aula passada? Vamos, discutimos um pouco o que as professoras, desculpa, o que as pessoas buscaram na internet, né? Durante essa pandemia. Ficamos em casa, ficamos em distanciamento social. Vamos ver o que era a internet. Descobrimos que surgiram novos jeitos de viver, novos gostos, né? Por causa disso. Pessoas que nem sabiam que gostavam de cozinhar, começaram a cozinhar, né? Bom, o tema da nossa aula de hoje é reciclagem. Ao olhar esse símbolo, esse símbolo, ele não nasceu do nada, né? Ele já passa uma mensagem para nós. Na verdade, isso daqui é um texto, tá certo? Então, nós vamos começar a nossa aula falando sobre reciclagem e os objetivos da nossa aula. Ler texto informativo, então, é tudo informação, é coisa comprovada e que nós vamos tomar conhecimento agora. Identificar sobre o que estamos falando, localizar aquelas informações que estão óbvias no texto e inferir informações implícitas do texto, ou seja, buscar todo aquele conhecimento que eu já adquiri nesses oito anos de escola do ensino fundamental, né? Nove, né? Anos do ensino fundamental, mais o jardim de infância lá, o prézinho, tudo isso que eu estive na escola, conversando na comunidade, eu aprendi. Agora, eu vou colocar isso a serviço do meu conhecimento para que eu compreenda tudo o que eu ler, tudo o que eu ver, enfim, né? Vamos lá? Primeira atividade de hoje. Anota no seu caderno aí o tema da aula, o número da nossa aula e a atividade. Pense e escreva no seu caderno o que você acha que signifiquem as palavras, as partes da palavra reciclagem. O re, o sic e o age. Você sabe, né? No teu nono ano, você estudou sobre o processo de formação das palavras, foi uma revisão, porque lá no oitavo você já viu isso. E você viu que as palavras, muitas delas são formadas por prefixos, a palavra base e sufixos, ou uma ordem, claro, o sufixo sempre depois, mas às vezes não tem prefixo, tem sufixo, às vezes não tem sufixo, tem prefixo, mas a palavra base está lá. É o caso da palavra reciclagem. O re, o sic e o age. Cada uma dessas partes tem um significado. Eu vou deixar um tempinho para você responder a partir de tudo que você conhece. Lembra da inferência? Chegou o momento. E aí Tchau, tchau. 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 E aí, respondeu? Vamos conferir então, ver se você acertou? Re significa movimento para trás. Ciclo, obras que se sucedem no tempo. E agem, exprime ideia de ação, resultado de união. Então vamos entender isso direitinho. Imaginem que o ciclo, ele é, aqui ó, o ciclo é uma obra que se sucede no tempo. Então imagine vocês, nós nascemos, somos bebês, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, adultos, idosos e morremos. Que bom quando esse ciclo, ele se completa desse jeito. Isso é um ciclo. Reciclagem significa voltar. É claro que na questão da vida nós não podemos voltar, mas na questão do uso do material nós podemos sim. Muitas coisas podem ser reaproveitadas. E agem, exprime a ideia de ação. Então vamos agir em cima de alguma coisa que temos que rever, voltar no tempo, né? No tempo não, mas nas nossas ações, né? Como está o processo de reciclagem no Brasil? Então eu vou ler e gostaria que você lê isso comigo para você dar uma olhada como está a sua leitura, tá? Presta atenção. Legislação que prevê metas para descarte correto de resíduos completa 10 anos. Mas na prática, pouco mudou. O país recicla apenas 3% das 79 milhões de toneladas de lixo produzidas por ano. Que situação, né pessoal? Que situação. Atividade 2. Retomamos aqui o mesmo texto que nós acabamos de ler. Então agora você vai olhar para a tela e vai fazer a sua leitura, tá? E responder essa pergunta aqui, ó. Esse texto foi publicado em 2020, dia 20 de 2 de 2020. No trecho afirma-se que a legislação completa 10 anos. Em que ano a lei foi criada? Então, um tempinho para você e já voltamos. Bem rapidinho. Tchau. 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 o mesmo texto que você vai ler sozinho agora e vai responder qual foi o efeito, o resultado da lei de reciclagem no Brasil ao longo de 10 anos. Que resultado teve nesses 10 anos? Um tempo a mais para você, organiza o seu texto de uma forma que qualquer pessoa que pegue a resposta consiga entender. Eu estou um tempinho para você maior agora e já voltamos. Eu estou um tempinho. Eu estou um tempinho para você. Eu estou um tempinho para você. Eu estou um tempinho para você. Tchau. Tchau. Respondeu? Pois é. Depois de 10 anos da lei, o efeito, o resultado é muito pequeno. Pois somente 3% do lixo produzido no Brasil é reciclado. Os outros 97% não são. Ou seja, o que é que a nossa geração tem feito para resolver o problema do lixo? Quase nada. É muito pouco. Vamos lá? Olha a situação do lixo aqui. Então, imagina que esse lixo todo nós produzimos por ano. Por ano. Ou seja, imagina que 10 anos são 10 vezes isso. Olha quanto de lixo que nós conseguimos reciclar. Sério isso, né pessoal? Agora vamos lá da sequência aqui. O Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo. Atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da Índia. O Brasil, o país também, é um dos que menos recicla esse tipo de lixo. Apenas 1,2% é reciclado. Ou seja, o Brasil só recicla 145 mil toneladas no ano de lixo plástico. Só isso. Vamos dar uma olhada nessa tabela aqui. Você está conseguindo enxergar bem? Eu vou lendo aqui com você e aí qualquer coisa a gente se esclarece depois. Veja bem. Os Estados Unidos, gente, eles reciclam 34,60% do lixo que eles produzem. Então, de três partes de lixo, uma eles reciclam. Está indo bem os Estados Unidos. Eles produzem, são os maiores produtores de lixo também, né? A China também produz muito lixo. É claro que, em comparação, pessoal, em comparação, e vocês nas aulas de geografia que vocês tiveram, vocês sabem disso. A população da China é muito maior do que a população dos Estados Unidos. Vocês sabem disso. Então, imagina, se a população da China é quase três vezes a população dos Estados Unidos, e os Estados Unidos ainda produzem muito mais, olha a produção de lixo dessa nação. A Índia, que vocês sabem também que tem uma população muito grande, produz, olha só, de 70 bilhões, a Índia produz 19. E olha a quantidade, vocês sabem, eu não vou contar para vocês, para a gente não correr o risco aí de falar números errados, mas vocês sabem que a população da Índia é também muito superior aos Estados Unidos. E olha o quanto eles produzem de menos lixo. Estados Unidos, 70, a Índia, 19. A Índia produz essa quantidade, mas só recicla 5,73%. Problema. Agora, veja a nossa situação. Nós, a nossa população, ela é um pouco menor do que a dos Estados Unidos, nem se compara com a população da China e da Índia e produzimos 11 bilhões de toneladas e só reciclamos 1,28%. Ou seja, o que está acontecendo? Dez anos de uma lei que nós tínhamos que resolver o problema do lixo. Dez anos depois, nós vamos descobrir que reciclamos só 1,28% do lixo que produzimos. E aí nós temos na sequência aqui, a Indonésia que recicla 3,66%, Rússia, 3,58%, Alemanha, 37,94%. Olha como a Alemanha produz bem menos, porque a população também é menor, claro. Mas olha quanto ela produz e olha quanto ela recicla. Reino Unido, ou seja, deve ter alguma sugestão, uma solução para isso, né pessoal? Reino Unido recicla 31,45%, o Japão recicla 5,68% e o Canadá recicla 21,25% do lixo que produz. Ok, pessoal? Deu para entender, perceber como que nós estamos nesse panorama? Muito bem. Olha só, a condição da reciclagem no Brasil, um outro gráfico agora para você, e colocamos aquilo aqui no gráfico. Olha só. Olha a nossa condição de reciclagem. Olha a condição da Alemanha, olha a condição do Reino Unido, olha a condição dos Estados Unidos e olha a nossa condição. Alguma coisa está errada, né? E vocês que estão no ensino médio agora, podem ir pensando, se organizando, porque vocês vão ter que dar conta disso. Trazer uma solução para esse problema que nós já criamos, que a sociedade criou. Atividade 4, observando o gráfico, o que é possível concluir sobre a condição do Brasil em relação à reciclagem? Essa está fácil, porque eu já dei a resposta para você. Um tempinho e já voltamos. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Respondeu? Fácil, né? O Brasil recicla muito pouco do lixo que produz. Atividade 5. Essa é uma resposta pessoal. Eu imagino que você, depois dessa aula, já tenha condição de responder. Se não temos política pública que dê conta do lixo que produzimos, nem educação ambiental adequada, que medida óbvia deveríamos tomar imediatamente? Vou dar um tempinho para você. É óbvio isso e eu já volto para a gente conferir. É óbvio isso e eu já volto para a gente conferir. Tchau. 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 um caderno para você no início do ano e você rasga o tempo todo? Isso é uma medida que você pode tomar, quem sabe, né? Economizar folha de papel, porque se você economiza folha de papel, não vai para o lixo e economiza árvore. Tanta coisa acontece, né? Pessoal, hoje nós lemos textos informativos sobre as condições da reciclagem no Brasil. Vocês viram que o desafio, nas outras aulas, a professora às vezes dá alguns desafios para vocês, que vocês conseguem ir lá e já resolver imediatamente. O desafio de hoje é primeiro, cuidar do seu lixo, produzir o mínimo possível de lixo, conversar com seus pais, com seus familiares e separar o lixo em casa. Para que o lixeiro, na hora que ele pega o lixo, ele já sabe o que ele vai fazer. E para que as pessoas que vivem do lixo reciclado, não tenham tanto trabalho, não corram risco de problemas de saúde, e que possam ganhar o seu dinheirinho que é tão honesto, tão suado e tão difícil de uma forma um pouquinho mais tranquila. Tá bom, pessoal? Um beijo da prof. Acabou a nossa aula. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho